O design lembra um pouco os equipamentos usados pela NASA na exploração de Marte. E assim como eles, foi criado para missões não tripuladas, só que aqui, na nossa Terra. Ela vai ser operada por uma pessoa ali atrás de um tablet, de um smartphone, só que ela principalmente não é operada em loco. Quem dirige ela é um programa de computador. O pulverizador autônomo utiliza um GPS de última geração conectado a três satélites. Um mapeamento prévio é feito na propriedade rural onde ele será usado. A ideia é garantir mais precisão e menos desperdício ao aplicar agroquímicos na lavoura. Criado por dois londrinenses, o robô agrícola foi lançado na Expo Londrina após quatro anos de estudos e testes com vários protótipos. E recebeu o nome de rover, termo geralmente associado a veículos usados para exploração de outros planetas e corpos celestes. A diferença, claro, é que as coordenadas geográficas de Marte não são as coordenadas na Terra naturalmente, mas ele vai funcionar numa lógica de operação muito próxima. Esse rover trabalha em áreas bem mais familiares, mas sempre existem os obstáculos. E um dos diferenciais dessa máquina é justamente vencer mesmo os terrenos mais acidentados. Ela consegue entrar em aclives e declives bem acentuados. A gente ainda não conseguiu testar a máxima capacidade disso daí, mas os testes que a gente fez, igual a gente está vendo em algumas imagens aí, ela é bem atrevida, vamos dizer assim. O equipamento é 100% elétrico. Funciona com duas baterias de lítio, com autonomia de até três horas, o suficiente para pulverizar 30 hectares por carga. A empresa responsável também criou um container que funciona como estação de recarga de baterias, gerando a própria energia por meio de placas solares. Dentro do parque, as demonstrações são modestas, mas já chamam a atenção. Esta família, que veio de Maringá, parou para assistir. O que você acha mais bacana aqui? As máquinas. Qual que mais te chamou a atenção? O rover. Por quê? Porque ele anda com controle. Parece um brinquedo gigante. O brinquedo custa em torno de 200 mil reais. E por enquanto, o pai do Rafael quer distância dele. Operador de máquinas numa propriedade rural em Maringá, o Leandro ficou com o pé atrás com o veículo, que não precisa de operador. É olhado como concorrente, não? Pois é, sim. Mas vai demorar ainda, né? Tem que se atualizar, né? Senão, fica para trás. A Expo Londrina sempre foi vitrine de maquinários e novidades para o campo. Da tecnologia de ponta aos gigantes agrícolas. Olhando para edições passadas, a gente percebe que o que hoje é item básico, um dia já surpreendeu produtores rurais, como mostra este arquivo da RPC lá dos anos 90. De volta ao presente, seu Antônio, produtor de hortaliças em Telemacoborba, assiste a demonstração do rover e constata o quanto a tecnologia vem mudando. Você vê a internet, não tinha. Há muitos anos já tem. O celular primeiro não tinha, agora tem. Então, as coisas, cada dia, vai mudando mais, né? E agora é esse? O senhor achou? Eu achei bem interessante, sabe? Do jeito que a tecnologia está caminhando, será que um dia vocês não vão estar fazendo máquina para explorar a área em Marte mesmo? A gente não pode duvidar de nada. São centenas de profissionais envolvidos nesses projetos que vão para os rovers de Marte e tal. Mas, por enquanto, o nosso foco está na propriedade rural aqui do Brasil. Aqui na terra mesmo? Aqui na terra mesmo, né?